E uma adolescente de 15 anos, filha de brasileiros, está desaparecida nos Estados Unidos. Amanda Caldeira mora com a família na cidade de Harrison, no estado de Nova Jersey. Os pais se mudaram para os Estados Unidos há 22 anos. A adolescente foi dada como desaparecida pela mãe na quarta-feira da semana passada. Ela saiu de casa no período da tarde e não voltou mais. Segundo a família, as câmeras flagraram a Amanda embarcando num trem rumo à capital do estado. A polícia foi acionada e faz buscas pela jovem.